Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, que é o Dicas da Jubralo e eu dou várias dicas pra vocês de restaurantes, bares, do que fazer aqui na cidade de São Paulo. O restaurante que eu vou falar hoje é o Pupaz. Eu tô há um tempo pra falar dele já e fico adiando. Ele é da mesma rede do Burger King e ele compete com o KFC, porque também a especialidade dele é frango e tudo mais. E eu pude perceber que os sanduíches deles são um pouco menores. Eu pedi o Double Cheddar e o Lusiana, que pareceu o seu principal cargo-chefe, né, do Pupaz. Pedi a promoção que vinha dois hambúrgueres separados e pedi a promoção que vinha frango e uma porçãozinha de batata. Você podia escolher o molho também. Eu escolhi o molho Nola. E é o... Imagina o Big Bob lá, né? Imagina o Big Bob lá, né? Que é a mostarda, ketchup e maionese. Eu já roubei umas batatinhas aqui. Eu vou colocar tudo no prato. Então eu vou tirar aqui, ó. Esse aqui é o Lusiana. Tem esse molhinho aqui, que é molho Lusiana mesmo. E esse aqui é o Double Cheddar. Pão australiano. Eu acho tão lindo, cara, esse pão australiano. E gostoso também, claro, mas... Eu acho que fica tão bonito no hambúrguer. Esse aqui não veio muito bonito, porque tá meio bagunçado, né? Mas no geral eu acho que fica bonito. Então vamos experimentar o frango deles pra ver se é igual o KFC. Se é parecido, porque eu amo KFC, né? Sou suspeita. Olha o tamanho desse frango. Vou dividir aqui no meio. Muito bom esse molho Nola. Ah, e o frango eu escolhi o Vibrante, que ele é picante. Porque eu gosto. Mas tem como você escolher, se você não gosta de picante, escolher sem pimenta. Nossa, eu amei esse molhinho aqui, cara. Eu gostei do frango deles. É bem saboroso. Só não tem a crocância do KFC. O KFC, o frango deles é um pouco mais crocantezinho. Tá bem saboroso. A batata frita também não veio crocante. Tá meio rostinha, mas ela é gostosinha, sabe? Boa, não é? É maravilhosa, mas é gostosinha. Vamos ver o sanduíche Lusiana agora. Bem gostosinho. Eu achei o frango deles, em relação ao KFC, mais fácil pra poder comer. Porque do KFC vem aqueles ossinhos, vem aqueles nervinhos. Não é totalmente limpo, né? Então, na hora que você vai morder, às vezes não é tão liso assim pra comer, entendeu? O sabor é bom, é crocante. Mas aquele meio que me incomoda um pouco pra eu comer. Duplo paz, não. Duplo paz não tem isso. Então, pra comer fica muito mais fácil. Muito mais gostoso nesse sentido, sabe? Vamos experimentar o Double Shedder. Olha quanto cheddar escorrendo aqui. Eu vou morder bem nessa parte. É aquele cheddar amarelo, gente. Que fica manchado, sabe? Já não é mais tão esse pão australiano. Eles não tá tão macio. Não tá tão gostoso igual esse aqui, Lusiana. Porque esse Lusiana, o pão é maciozinho. Você mastiga uma coisa gostosinha, sabe? Agora, esse aqui do Double Shedder, o pão já não tá mais tão maciozinho igual a esse. Acabei de achar algum nervinho aqui. Alguma coisa do tipo. Porque grudou. Ó, ó. Ou só porque eu elogiei. Mas enfim, tinha alguma coisinha que na hora de morder agarrou. Não veio. E aí acabou que puxou meu frango. Meu pão foi pra trás. Todo bagunçado já meu sanduíche. Eu ia tirar uma foto dele e nem vou mais. Então, gente. Eu achei o lanche super gostosinho. Normal. Mas não é nada demais. É tipo um hambúrguer normal. Um franguinho normal. Uma batatinha normal. Ok, sabe? Não é assim. Se você for numa praça de alimentação, eu acho que vão ter opções melhores do que o Pupaz. Entendeu? Eu esperava mais desse restaurante. Eu achei que fosse algo, tipo assim, melhor. Sei lá. A batata crocantezinha. Apesar de como o delivery muda um pouco isso, eu sei. Mas achei que fosse algo diferente olhando, sabe? Apesar dos pesares, eu ainda prefiro o KFC do que o Pupaz. Mas eu achei o frango mais facinho de comer. Então eu acho que se fosse pedir aquele balde de frango, eu iria pedir o do Pupaz pra poder comer. Entendeu? Agora, tipo, já o hambúrguer, os lanches, as batatas, eu prefiro do KFC. Eu achei mais saboroso. Até o próprio frango também é mais crocantezinho. Só que pra comer, assim, de petiscar só o frango, esse aqui vem com mais facilidade por não ter o ossinho e o nervinho, sabe? Ele acaba sendo mais fácil de comer, mais gostosinho por conta disso. O lanche, o combo, é super fácil. Como eu falei, eu comprei esses dois aqui, tava na promoção, R$19,80. Os dois hambúrgueres. E esses dois aqui, R$14,90. Então eu paguei R$38,90. Eu paguei aproximadamente R$4,00 de taxa de entrega pelo iFood. R$4,00 a R$5,00. Então foi bem baratinho, um lanche bem barato. Gastei aproximadamente R$40,00. E super mata a vontade de você comer alguma besteirinha ali. Mas não é tipo aquele, gente, que vontade do Pupai, sabe? Não é. É super ok. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários falando o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais, arroba Dicas da Jubrala no meu Instagram. Lá eu posto várias dicas, curiosidades da cidade de São Paulo, sugestões de passeio. E é isso, pessoal. Até terça-feira.